Olá sejam bem vindos ao meu canal no tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer esse gorro aqui gorro touca né que ele é feito com essa abertura aqui em cima que é para passar aquele aquele rabo de cavalo que a gente faz no cabelo prender o cabelo ou também se você quiser fazer um coque e deixar essa parte assim franzidinha por cima do coque fica muito bonito também então nesse tutorial com apenas uma peça em retângulo você vai fazer o seu gorro em apenas duas horas com um pouco de prática você pode fazer usando as medidas que estou deixando aqui no vídeo e também na descrição com o link para você imprimir você pode fazer em crochê tricô no ponto que você desejar ok esta aqui foi meio ponto alto pegando por detrás se tornando um ponto sanfonado então vou ensinar a fazer desde o início até o acabamento para que ele fique desta forma parecendo um laçarote em cima do rabo de cavalo ou em cima do seu coque você quer aprender fique aqui comigo em apenas duas horas você vai fazer essa peça vamos ao tutorial de hoje para esta peça eu vou usar esse fio mole que ele é bem grossinho ele tem 100 gramas aqui tá um novelo vai dar para fazer ele pede agulha dois milímetros dois e meio de crochê eu vou usar agulha número 5 que eu quero que o meu ponto fique bem folgado e bem solto porque meu ponto é apertado então eu sempre uso agulha maior do que pede no novelo para fazer essa peça vamos usar a minha tabela de medida na tabela de medida aqui para mulher adulta ou adolescente seria de 55 52 até 59 centímetros de diâmetro a cabeça a cabeça eu vou fazer essa medida aqui e aqui pede de 19 até 21 centímetros o comprimento né o comprimento seria isso aqui o comprimento é daqui até aqui só que eu vou fazer com 5 centímetros a mais você pode fazer de 5 até 10 centímetros mas acho exagerado né 5 6 centímetros a mais que é para fazer aquele rococó só ficar franzidinho na nuca da cabeça ok então eu costumo fazer assim em correntes mas eu não conto o número de correntes porque dependendo do fio que você tiver usando a tensão do seu ponto ou a grossura da sua agulha muda muito o número de correntinhas a ser feito então vamos fazer o número de correntes até a altura da peça desejada aqui nós temos para cabeça de uma mulher adulta que seria 20 21 centímetros que é isso daqui eu estou fazendo aqui vou fazer com 30 centímetros porque se eu quiser depois dobrar a barrinha eu ainda posso dobrar essa barrinha então vou fazer aqui mais duas correntinhas e vou fazer com meus 30 centímetros se você fizer para uma criança um adolescente você vai fazer a medida 3 a 10 anos que a circunferência 48 52 que é a volta da cabeça e 19 centímetros mais 5 centímetros então seria 24 centímetros para fazer a florzinha do rococó eu vou chegar até o final e mostrar como você fazer com a florzinha do rococó e sem a florzinha do rococó ok então essa tabela aqui eu sempre deixo ela o link aqui embaixo do meu blog se você quiser imprimir essa tabela é só você clicar no link você vai direto no meu blog e você imprime essa minha tabela que serve para todos os tipos de gorro e também para chapéu ok vamos continuar fiz as minhas correntinhas aqui eu vou subir uma duas correntinhas vou laçar o meu fio e vou fazer aqui um ponto meio ponto alto que eu tenho três pontos na agulha e tiro aqui novamente laço o fio puxo e faço meio ponto alto você pode fazer o ponto que você quiser eu tenho outros gorros aqui na minha playlist de gorros e toucas então você pode escolher o ponto que você quiser fazer ok então meio ponto alto em cada correntinha de base vamos fazer isso até o final da nossa carreira chegamos até o final da carreira vamos subir uma duas correntinhas lembrando que a cor que eu estou usando para fazer essa peça é a cor 390 aqui está o número da cor ok e dependendo do fio que você for usar esse daqui ele tem 500 tex ele tem 200 metros o número de 100 gramas então dependendo do fio que você pode usar menos ou mais fios e dependendo da tensão do seu ponto também então subi a correntinha girei o meu trabalho faço uma laçada na agulha e agora aqui eu vou pegar a correntinha essa correntinha ela tem essas duas alcinhas a de trás e a de cá ok eu vou pegar na alcinha de lá ou no meio da correntinha se você achar melhor como eu subi as duas correntinhas aqui esse primeiro ponto que está aqui embaixo das duas correntinhas eu não faço ele porque já equivale a um ponto então laço o meu fio e na segunda correntinha aqui da sequência em cima do próximo ponto ponto que está aqui na sequência insira agulha bem no meio da correntinha e faço meio ponto alto e vamos continuar fazendo meio ponto alto em cada ponto de base até o final da nossa carreira e ele vai ficar assim com esse relevo se você quiser fazer igual o gorro anterior eu trabalhei ele aqui em apenas ponto baixo então veja como que ele fica ele fica todo sanfonado chegamos ao final da nossa peça e agora eu vou deixar um fio um pouquinho longo para arrematar e para a gente poder costurar nas laterais então ele ficou com 55 cm no total e aqui foram 30 cm como a peça não tem avesso e direito então nós vamos costurar agora já passei o fio na agulha uma agulha dessas de fundo largo de tapeçaria venho com meu fio para o lado de lá insiro a agulha e vou fechar o primeiro ponto agora como que nós vamos fazer essa correntinha aqui eu quero que ela fique virada lá para dentro do meu trabalho esse daqui é as duas argolinhas da correntinha ok e aqui tem a laçada do meio ponto alto que ela fica assim então vejam bem se você olhar aqui tem as duas correntinhas as duas argolinhas da correntinha e essa laçadinha então vamos lá eu passei o ponto por lá venho por aqui e pego nessa laçada aqui por detrás do meu elo da correntinha eu quero que ela fique virada para o lado direito vou para o lado de lá novamente dessa forma volto para cá e pego um ponto vocês não pulem ponto nenhum e não ajuste muito ponto porque se vocês apertarem muito ponto essa parte aqui que fica na costura vai ficar repuxada pego um ponto de lá pego um ponto de lá pego um ponto de cá e puxo já vou mostrar para vocês o efeito que está ficando pego um ponto pego aqui atrás e puxo vamos lá então vejam como está ficando a correntinha está ficando no relevo como estava no nosso trabalho ok vamos continuar termino a união aqui só fazer um pontinho com lacinho e arrematar antes disso vou passar o fio por dentro de alguns pontos né para já deixar arrematado a minha peça com a própria agulha passo sem repuxar e esse fio não vai se soltar agora a peça está assim vocês vê que parece uma uma gola certo então você vai ver se você quer desse lado aqui ou desse lado tanto faz né onde você começou e vamos franzir a nossa peça muito muito fácil de franzir pega o seu elástico deixa eu cortar essa ponta aqui fora você pode usar a sua própria agulha se você quiser de tapeçaria de tapeçaria desde que dê para passar o elástico por dentro da sua agulha tá facilita a passagem do elástico se você tiver um passador melhor esse elástico aqui ele pode ter mais ou menos uns 20 centímetros porque ele vai dobrar e depois nós vamos ter que dar o nó certo então vamos lá pego a peça em qualquer parte aqui conto olha vou contar sete centímetros aqui tá contei aqui daí você vem passando na mesma posição todos os pontos em forma de zigue-zague você vai passando seu elástico passa a volta toda do trabalho sempre na mesma direção aqui deixando o mesmo tanto de sobra aqui ok vejam só como que fica aí dependendo da quantidade de cabelo que você tem é que você vai deixar esse orifício porque é por aqui que vai passar o seu cabelo então eu cheguei aqui desse lado se você não quiser que seja elástico essa parte você pode passar uma fita e a fita depois você vai ter que dar um lacinho nela e você vai poder regular ela da maneira que você quiser então cheguei aqui vou dar um pequeno nó você pode fazer isso do lado que você quiser tanto avesso como direito tá olha vejo que apertei bem o nó depois que apertei bem o nó vou puxar aqui se você quiser queimar essa ponta aqui do nó também você pode então veja como que ele ficou eu vou virar ele do outro lado só para vocês verem se eu fizesse como se fosse no avesso né insiro toda essa parte aqui dentro e do outro lado ele ficou assim o elástico ele não aparece procure usar o elástico assim próximo a sua cor e ele fica desta maneira aqui é onde você vai passar o seu cabelo aqui é a parte da touca e essa parte que vai ficar franzidinha em volta do do rabo como se fosse um laçarote e aqui se você quiser como eu já fiz ele longo você pode virar com a aba desta maneira então ele fica deste jeito ok com buraco aqui em cima com o elástico para ajudar a prender o seu cabelo e se você não quiser com esse essa parte sobrando aqui ao invés de passar o elástico aqui você vai passar o elástico na ponta daí quando ele fechar vou mostrar aqui desse lado ele vai fechar assim ele vai fechar assim ficando o orifício assim dessa maneira redondinho sem a parte aqui aparecendo sem essa parte sobrando tá então faço o seu usei apenas um novelo e em duas horas com um pouquinho de prática você faz a sua peça então está aqui a minha peça espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal compartilhe para que outras pessoas também possa aprender e deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou desse meu vídeo mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo fui